Contando a história do ator Norton Nascimento Paraense nascido em 4 de janeiro de 1962 Era um ator brasileiro e iniciou sua carreira na rede Bandeirantes em 1981 Era ator, jogava basquete e dava aulas Era impossível se sustentar somente com a profissão de ator Teve destaque na televisão ao participar da minissérie Agosto e da novela Fera Ferida em 1993 Foi então considerado o primeiro ator negro a ser galã de novelas Logo, era chamado para outras novelas de sucesso A próxima vítima Chiquinha Gonzaga A Parueira Brava Gente Maria Esperança No cinema foi muito atuante fazendo Araguaia, A Conspiração do Silencio E também Carlota Joaquina, Princesa do Brasil Norton Nascimento era fumante e não estava muito bem de saúde Mas o que o senhor está dizendo? Em dezembro de 2003 fez um transplante de coração ficando 52 dias internado Ele veio a precisar de 73 doações que incluía sangue e plaquetas e também plasma Quando ficou curado ainda fez alguns trabalhos Inclusive trabalhos em prol de comunidades carentes iniciando também um projeto de doações de órgãos Ele recebeu o seu coração de um homem que havia falecido em um acidente de carro Norton Nascimento era casado com a também atriz Kelly Cândida e tinha três filhos de um relacionamento passado Estava no SBT e se sentiu mal, foi levado para o Hospital Beneficiência Portuguesa em São Paulo Vindo a falecer no dia 21 de dezembro de 2007 aos 45 anos em consequência de uma falência cardíaca Foi enterrado na cidade de Embu das Artes no cemitério Parque Paulistano Muitos lembravam de Norton Nascimento Mas não se lembravam da morte desse grande ator Nosso carinho e saudades para esse grande ator que foi Norton Nascimento Obrigada por assistir até aqui Obrigada por assistir até aqui